RFI convida hoje o ator brasileiro, carioca, Vinícius de Oliveira, que passa por Paris para divulgar o filme Boi Neon, que foi apresentado recentemente no Festival de Cinema Brasileiro de Paris. É um filme que já tem uma carreira internacional de peso, ganhou um prêmio numa mostra Horizonte no Festival de Veneza, uma menção honrosa no Festival de Toronto, uma carreira interessante. E, para quem não se lembra, Vinícius de Oliveira é o menino Josué, da Central do Brasil, o filme de Walter Salles, que fez tanto sucesso no mundo inteiro. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Maria. Obrigado pelo convite. Obrigada por ter aceitado. É uma honra estar com você aqui. Vinícius, Boi Neon é um filme surpreendente porque ele brinca com os estereótipos, ele mexe completamente nos estereótipos, ele mostra uma situação, a vaquejada, que finalmente não tem nada a ver, não é aquela coisa folclórica que a gente pensa, é um evento que a vaquejada, que mobiliza muito dinheiro no Brasil, é isso? Sim, é o segundo, digamos, esporte mais lucrativo do país, só fica atrás do futebol. E, dependendo de como esteja o futebol, a vaquejada passa o futebol nessa coisa do lucro. Então, o filme, além de contar, mostrar um pouco desse como é, como principalmente mexe com a região, coisa do desenvolvimento, como você disse anteriormente, é um filme muito livre, se tratando dos personagens. Os personagens têm possibilidades. Então, essa é a brincadeira do Gabriel. E, justamente, o personagem, o protagonista, o Iremar, é um vaqueiro que quer ser estilista. Isso. O seu personagem é um vaqueiro de cabelo alisado, totalmente... Parece que ele vem de um outro planeta, quando a gente imagina as vaquejadas. Então, como é que você... O personagem Júnior, como é que você trabalhou esse personagem, que ele joga em várias frentes, né? É, o personagem, ele tem esse cabelão, né, muito alisado, muito grande. Então, trazer esse personagem pra tela, eu acho que só o cabelo já era quase 90% da história que a gente queria contar. Então, meu trabalho pra poder acrescentar era muito pequeno, né, nesse sentido. Porque é muito gritante, né, a realidade, né? Sim e não, porque no começo a gente imagina um personagem homossexual por causa do... Né, todo arrumado, todo preocupado com o físico, e no fundo, não, né? No fundo, não, exatamente. É super masculino, assim como o Iremar, né? Que todo mundo também imagina que seja homossexual, sei lá, enfim. E aí, tem essa coisa. O meu trabalho, então, foi muito pequeno, digamos, de ator. Foi suportar, né, e ficar o menor possível diante de uma coisa que já é tão forte, imageticamente falando, né? E como é que o pessoal no Brasil, o filme entrou no circuito comercial no Brasil, como é que os brasileiros viram esse filme? Porque eles também devem ter se surpreendido, né, com essa imagem das vaquejadas. Então, foi uma recepção muito boa. E muito livre das pessoas, né? Você acaba vendo no cinema o comportamento das pessoas, como é dentro da sala de cinema e fora da sala de cinema. Se fosse fora da sala de cinema, muitas pessoas não aceitariam o comportamento dos personagens. Mas como estava todo mundo dentro da sala de cinema, e como o filme é muito livre, as pessoas, de repente, se identificavam em muitas situações e ficavam relaxadas, dando risadas, e acompanhando esse movimento leve dos personagens, que é muito bacana na trajetória do filme. E aqui fora, como é que o pessoal viu esse filme? Com surpresa também? Também surpresa. As pessoas muito emocionadas, né, e muito felizes de conseguir assistir um filme que não tem uma narrativa clássica, né, de cinema, mas, ao mesmo tempo, é um filme que te prende, te surpreende, e que conta... E que tem uma história, né? Uma história de vários personagens e uma história que acontece o tempo inteiro no filme. Cada cena, você tem uma historinha que começa, tem o meio e tem o final. As coisas vão se resolvendo ao longo do caminho e, no final, não fica nenhuma grande questão, sabe? É dar continuidade ao movimento. A gente pode dizer que é um hold movie vaquejada, né? Exatamente. Você acha, Vinícius, que esse filme faz parte de uma nova criação, nova geração de cineastas brasileiros, e, no caso, é uma coincidência, pernambucanos com Gabriel Mascardo e som ao redor do Kleber Mendonça, que também fez sucesso. A gente pode dizer que está saindo uma nova geração muito criativa de Pernambuco, do Nordeste? Sem dúvida. Acho que é a geração mais talentosa que está surgindo, né? Essa galera de Pernambuco, né? Tem outros diretores também, mas são os dois mais novos, o Kleber e o Gabriel. E a gente pode esperar muitas coisas boas nesses dois diretores. O Gabriel já tem uma bagagem muito grande, o Kleber também, né? E, enfim, é a esperança de um movimento diferente para o nosso cinema, sabe? Uma criatividade mais elevada, não ficar numa coisa quadrada. Que é o cinema brasileiro, muitas vezes, com esse ranço de Globo Filmes, não é isso? Sim, tem isso também, né? Mas até mesmo quem corre por fora, eu acho que fica muito preso numa coisa autoral. Não que os outros dois não sejam autorais, mas eu acho que eles conseguem se comunicar de uma forma mais ampla com o resto do público. Vinícius, questão inevitável. Você, então, é o Josué do filme Central do Brasil, que eu acho que é um dos filmes que fez uma carreira internacional mais importante, um dos filmes brasileiros mais conhecidos. E você tinha 11 anos e parece que o Walter Salle te encontrou no aeroporto Santos Dumont, onde você era engraxate. É verdade ou faz parte de uma lenda? Não, é verdade. Eu era moleque, trabalhava como engraxate no Santos Dumont. E aí, um dia, o Walter ia pegar um voo para São Paulo, ele estava na fila da lanchonete. Eu fui até ele, pedi para ele me pagar um sanduíche. Ele gentilmente me pagou esse sanduíche. E aí, no fim, ele foi conversar comigo, perguntar se eu queria fazer um teste para um filme e tal. Falei, ah, legal, aceitei. E aí, a história começou a andar depois disso. E a partir daí, tua vida mudou. A gente sempre pensa, o que aconteceu com aquele menino, Josué, do Central do Brasil? Você vinha da favela, a favela da Maré. Você poderia ter ido para um caminho duro e triste, como foi o caso do Pixote, do personagem, do menino que interpretou o Pixote. Sim. Você se sente, assim, alguém que escapou de um destino que foi realmente uma grande, uma grande oportunidade para você? Sem dúvida, né? Que você aproveitou. Pois é. Foram oportunidades que foram surgindo. E acho que não só as oportunidades, mas as pessoas que estavam ao meu redor, que conseguiram fazer minha cabeça de uma forma legal para que eu entendesse tudo o que estava acontecendo e me ampararam de uma forma carinhosa. Eu fiquei perto de pessoas bacanas que conseguiram fazer com que eu crescesse na vida, não só nessa parte do ator, mas intelectualmente, a coisa da escola, sabe? e desenvolver um pensamento amplo sobre tudo o que acontece e tudo o que estava acontecendo. Ok. Muito obrigada por essa entrevista, Vinícius de Oliveira, um dos intérpretes do filme Boi Neon, que vai entrar dentro, em breve, no circuito comercial aqui na França. Eu que agradeço. Obrigado. eu estou botando o 35 milíngtio da sociedade, então eu vou aproveitar e paralide o filme. Obrigado.